E aí galera, sejam bem vindos aqui a mais um vídeo aqui quem tá falando é Thiago do canal Jogos Grátis Pro Também no site Jogos Grátis Pro.com Hoje é um vídeo um pouquinho diferente Eu vou falar desse jogo Feed My Pet Dog Number Que jogo é esse aqui? Esse aqui é um jogo que eu e o Davi Maia nós criamos Exclusivamente para esse site aqui que se chama Cold Canyon E aqui você pode vender jogos no aspecto de que a pessoa que comprar pode publicar onde ela quiser No entanto que ela não revenda o jogo Então aqui é tipo uma tela do jogo Essa aqui é uma tela do jogo Aqui tem um pouco de descrição, algumas características Tem dois níveis Você pode exportar para mobile Joguei em HTML5, os arquivos incluídos são do Construct 2 E o código que tá todo comentado Aqui são mais algumas telas E se você clicar em Live Preview Você vai ter o jogo Ele vai ter essa tela de carregar aqui E você entra no jogo, né? Então ele tem duas opções, mais ou menos Você tem aqui o... A música que você pode tirar o volume se você quiser E aí você vai jogar O que é interessante desse jogo aqui Na realidade talvez para quem tá aprendendo o Construct 2 seria muito bom Se você pudesse comprar Tipo, na realidade Nossa meta em fazer esse jogo nem foi tanto para ganhar tanto dinheiro Mas foi mais para testar o mercado Para ver como é que o mercado Nesse estilo aqui funciona E também porque eles estavam tendo uma promoção Um concurso, né? Que eles iam pagar o prêmio de dinheiro para os melhores jogos E nós entraríamos na categoria de jogos educacionais O jogo é bem legal Você tem tipo... Como você joga aqui Eu tirei o volume, na realidade Quando você acerta ele também faz um ruído Como se ele estivesse fazendo... E se você vencer todo Você pode passar de fase Algumas perguntas que vocês vão ter Por exemplo, é como é que faz para voltar para a tela inicial Para jogos de criança pequena Você não quer ter uma seta para voltar Porque você quer captar a atenção da criança o máximo possível Especialmente se ela tem de 1 até 5 anos Você nunca quer deixar ela escolher nada O jeito que o jogo é o jeito que ela vai ter que jogar Então é bem melhor assim Eu vi vários jogos educacionais nessas características E algumas pessoas até falam que é bem melhor Pelo sentido de que a criança não vai sair Entendeu? Não vai sair do jogo até ela terminar Então o que que isso acontece? Acontece que você vai captar a criança por muito mais tempo E talvez até mesmo ela vai interessar em jogar depois Quando você... Eu vou deixar terminar aqui só para vocês verem Apenas quando ela terminar todas essas contas É que ela vai ter a oportunidade de... Poder voltar Você vê que já está quase na última Aqui eu vou deixar terminar Você vê que essa barra está crescendo A comida está passando aí E no jogo você vai poder... Se você comprar, é claro, você vai poder ver todo o código comentado Então aqui ó, quando você acerta o último Aí vai sair a comida assim Eu vou liberar aqui o som para vocês verem o que vai acontecer Escutarem, né? Não verem Aí tem um outro efeito sonoro diferente São as crianças brincando Fala You win, né? Você ganhou E back to the game Voltar Aí sim Só agora você tem a opção de clicar mais ou menos novamente Então você pode clicar menos agora Você vê que o personagem é um pouco diferente E as operações matemáticas também são diferentes Mas a maioria das coisas são quase iguais Então tá aí Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês verem Se vocês se interessarem, podem comprar Se eu não me engano, tem um período que você pode devolver Não estou falando uma coisa que eu sou 100% Mas tem coisa que sim, tem coisa que não Na verdade eu acho que isso aqui não Só treinamento que pode Que eles também tem uma sessão que é treinamento Não Eu acho que não Acho que não pode não Eu criei no dia 8 Tá falando dia 16 Mas na realidade eu criei no dia 8 E só foi aceito no dia 16 Porque teve um monte de coisa Eu tive que fazer um monte de coisa Em relação a essa página aqui Não em relação ao jogo Em relação a documentação Eu tive que fazer a documentação Para ficar bem grande E bem mais fácil das pessoas entenderem Aí só depois que eles aceitaram Aqui tem alguns screenshots Que vocês já viram que são partes do jogo Mas é isso aí galera Fica aí a dica Se você se interessar Esse aqui é um jogo interessante Para quem está começando a aprender o Construct 2 agora Que vai ter acesso a todos os arquivos do Aos arquivos do jogo E os arquivos estão comentados É claro que os comentários são em inglês Porque o site é em inglês Mas mesmo assim dá para vocês entenderem bastante coisa Fica aí a dica Vou ficando por aqui Valeu e até a próxima Tchau 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 Tchau